Eu não consigo esquecer de vocês E tem sido muito difícil Diga por que me deixou tão sozinho Meridinha Meu amigo Mairon Todo domingo é forrazinho Meu amor Escreve cartas, eu já escrevi E vamos Juninho de Atizem, Natira Isso aí Eu quero morrer se você tiver outro Meu amor Menininha Meu amor E agora? Sou e não vai acabar comigo Se quem amou Não vou Se você quis só me dar o castigo Já chega amor Já pode voltar Por quê? E eu não vou ser Cadê o Abadio, Marcelo? Ele abre a escola, caçuda Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha 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 Eu digo Menininha Meu amor Cadê? Menininha Meu amor Menininha Menininha Toda vez que você fala comigo Sem motivo já vem logo brigar Toda vez que você fala comigo Sem motivo já vem logo brigar Não sei o que eu vou brigar Só sei que você tá diferente Tão tentando acabar com o amor da gente Ser tão inocente que não vê Se de tele, sai longe Minha querida se precisa darei A minha vida, qualquer coisa pra não perder Um darundarumê, um darundarumê Um darundarumê, um darundarumê Um darundarumê, um darundarumê Tão preparado pra tudo só pra não perder você Eu digo um darundarumê Um darundarumê, um darundarumê Um darundarumê Um darundarumê Tão preparado pra tudo só pra não perder você Cheio! Olha a pegada do Gil, não quer dar batida Titi, 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 titi Titi, 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 titi... Eu jurar, amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei com você Só pra ter desilusão Você pode até chorar Eu não vou voltar atrás de quê? Da minha decisão Rondelarion, rondelarion, rondelarion Cadê? Rondelarion, rondelarion Pedro Cidês, de Aracati Eu, tão fiel E você não pensou em mim Me envolveu Tchau, você! Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Que de fato não dá mais Pra quê? Pra mim nem pra E nem que o mundo acabe Eu vou Unilatera, o sol, vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu novo bem Você só me deu desilusão Agora eu te dou A solidão Rondelarion, rondelarion Jofino, jofino, sorriso, estoura Lundelarion, lundelarion Lundelarion, cadê? Lundelarion Lundelarion Lundelarion, lundelarion E vai, vai de uma vez Júnior não tá aqui, Luquino, Júnior chegou pra competir Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero Agora chegou minha vez Te dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo E pega fogo no cabaré Pro Iaga Reis Tô nem aí Eu tô ligando não Eu pego a mulherada, jogo no meu caminhão Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu sou da bagaceira, eu quero ouvir E pega fogo no cabaré Eu sou da bagaceira, eu quero ouvir Outro Tchê Olha quem chegou Henrique Cedê A tradição continua Henrique Cedê Eu sou da bagaceira, eu sou da bagaceira, eu quero ouvir Sujeito Dizem que rabariga tá no meu sangue Não tem jeito Vai jogar minhas veias dessa porta do cabaré Tô nem aí Eu tô ligando não Já vai juninho Já vai juninho Eu faço o que eu quiser Eu sou da bagaceira E pega fogo no cabaré Tô nem aí Eu tô ligando não Eu pego a mulherada, jogo no meu caminhão Tô nem Eu sou da bagaceira E pega fogo no cabaré Chega, 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 chega Vai navegar, vai no subindo É na batida Pra só mexer em tecido Não vê a borbolinha tá aqui Pedro Cedês, de Aracati Ah, que você viaja de senhora Da lua cheia Verão no mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas falavam cheio pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me confortei, eu fui o bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Carinha de briga Caixinha de briga e saia CD Isso é que é amor Te conhecer Passei a noite no forró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Puxa o fone ali Ô, maestro Carlos Moura Os melhores sanfoneiros estão aqui Sim, vulgo da cordeão e ali, sanfoneiro Vai, espetá-te tudo Ah, que bom serei a gente se encontra Da lua cheia Virando o ar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu tenho pra te dar Quantas falavam cheio pra falar Tô me guardando a tempo Pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais Isso só depende de você Ah, ô, meu cunhado abate Cê tava onde? Eu desafio, tava dormindo, né? Passei a noite no forró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Passei a noite no forró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Galera de Limpuê do Norte Terra boa Uh, paz Passei a noite no forró Que tímido Galera da MR Hot MR Hot Cachorro quente e sanduíche, amor Agora vou cantar pro Gildão, rei das bebês Queria ter vida de rei Pra ter você coberto quando eu desejar Eu dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for Passei a noite no forró Pedro C.D.N. de Aracati E só Cego rei Só sendo assim eu faço o íris Faço o palo que quiser Eu sou o rei Chegou o Jôzinho Pra ser só minha Sempre seras minha rainha Diz, eu sei Batendo agora que escute o que eu falei Que segundo é o meu amor Henrique Batalha, bora Para hoje Dá um conto Pra te ver Saudades de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudades de você Quero provar do seu amor Porque Queria ter vida de rei Pra ter você coberto quando eu desejar Eu dou o meu castelo Tô todo meu amor se você for Cadê Viana? Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços Viveu a paixão É pena que só sou o rei da solidão Pra acordar de um sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Queria ter vida de rei Queria ter vida de rei Porque você me chama de ladrão Meu amigo, eu vou no meu do baratão e o quê? Seu coração Você precisa concordar comigo Não mereça esse castigo Essa sua ingratidão Não mereça esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender No ar, ganho Seu menos Mas pode fazer o que vem quer Bancada de amor, não vai Seja lá o que Deus quiser Bancada de amor, não vai Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Erinaldo Chorimentos O Paúdo Sorteiro chegou Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Perdi as contas, quantas vezes se pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me resgutou, não deu valor ao sentimento Posso até ficar longe de ti, mas fé, eu não aguento As vezes a gente tem que procurar quando chega o momento Isso é certo Sair do grande amor não é legal pra qualquer um Que ame que ele está perto Eu amo igual de tanta coisa por você Só de querer não deu Mesmo assim se alguém me perguntar Eu vou dizer, é claro que valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Os beijos que me deu eu achei tudo massa Só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brigar com meu sentimento Valeu, bom dia Pedro Cibiezo, de Aracate Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu eu achei tudo massa Só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brigar com meu sentimento Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga a carta bebegana Era minha inclinação Quando eu entrava no jogo Sentava de travessão Do cinturré, Bob Smith Muita bala e o facão Já bebia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta em duas Jogava o outro no chão Botava a porta no bolso Tava feita a aviação Ei! Uh! Dulce! Meu amigo Eliardo, bora, Viana! Toma de graça, sim, vai, né? Pedro Cibiezo, de Aracate Um parceiro, outro querido Já me chamava a atenção De bravo eu virava Todos mais alto gritava Termine com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha Quando amanheceu o dia Da onde resta Segura, Claudinho! Cuida, Claudinho! Em casa, cansou Chamava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Onde a minha filhinha Me agarrou Para o mar Olha o que escolha, Cassino, Baleardo! Olha, reina, né? Obrigado, obrigada Minha santa comunhão E daquele dia branca Tenho Deus o coração Nunca mais Sério? Mudou? Me livrei da tentação Nunca mais Peguei, parado Me livrei da tentação Música 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 Música